Você pode pensar, para ser próspero, Elaine, é preciso ter sorte? Para ser amado, é preciso ser magro, bonito, rico? Para ser rico, é preciso trabalhar demais? Ou ter nascido em família rica e ter dinheiro? Eu vou te provar que nada disso é realidade. Que somos dotados de poder, poder de mudar a nossa realidade e criar a vida dos seus sonhos. Pequenas mudanças na sua mente, a mudança de vibração do seu corpo e uma percepção real. Porque quem você é? Você é espírito. Pois nós temos um corpo-mente-espírito. O que nós queremos fazer aqui é alinhar, é entrar em alinhamento. E aí você terá resultados incríveis em sua vida. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Essa compreensão já cai em milhões de fichas. E quem sou eu? Quem é ela para falar tudo isso? Agora vem a parte mais linda de tudo. E se você está aqui comigo, é para você. É para você que eu quero falar em confidência. Eu não quero contar a minha história em redes sociais. Eu quero contar sobre a minha vida. Eu quero contar a minha história para as pessoas que estão em ressonância com a minha energia. Com o meu amor. Então, senta aí. Passa um café gostoso, que eu amo por sinal. Pois eu vou neste momento te contar um pouquinho sobre mim. E quero que carinhosamente, quando esse vídeo acabar, você faça o mesmo. Me conte sobre você. Já que essa nossa conversa é uma conversa íntima. É uma conversa entre amigos. Então, eu quero que você me conte a sua história também. Eu sou Elayne Aurives. Eu sou treinadora mental. Eu atuo como reprogramadora de DNA. Também sou psicoterapeuta vibracional quântica. Especialista em despertar de consciência. Sou escritora, palestrante renomada internacional. E já dividi o palco com alguns mestres da física quântica. Fred Alan Rolfi. Isso aí. O doutor quanto. Amit Goswami. Aço do filme Quem Somos Nós. E atualmente eu faço um treinamento com Christian Meryn Sodom. Enfim, meu currículo é extenso. Trabalho com medicina quântica e medicina vibracional. Cursei administração em psicologia. E sou formada e especializada em muitas terapias. Além de ser holo-mentor, advancer humanizado, PNL, coaching, hipnose, ativismo quântico, EFT, tetahili, radiestesia e blá 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 blá. Ou seja, fui treinada por grandes mestres. E eu acho que é aqui que é importante o que você está ouvindo até agora. Me formei com Amit Goswami. Aço do Quem Somos Nós. Também sou treinada por Tony Robbins, Jean-Pierre Garnier. Inclusive, esse ano estarei novamente, dessa vez, pessoalmente com Tony Robbins. Também fiz treinamento com Siri Prembaba. E já participei de treinamentos com Greg Braddon, Joy Vitale e Bob Proctor. Nos meus 21 anos de carreira, me dediquei a estudar a mente e os efeitos que ela provoca. Me especializei e me dediquei em poder mental. Conquistei tudo, tudo o que eu desejei. Mas também perdi tudo. Também fui vítima desses mesmos ensinamentos. Após estudar a mente e conquistar uma vida de abundância, eu também caí. Cheguei a uma depressão suicida. Adquiri uma dívida de meio milhão de reais. Mais de meio milhão. E tive a sensação de ter morrido em vida. Absolutamente todas as áreas da minha vida estavam mortas, falidas. Precisei ir mais fundo na ciência e na espiritualidade para entender o que aconteceu com a minha vida. E foi ali. Após muita dor, cinco tentativas suicidas, desespero, dor, sofrimento tão grande que após anos buscando respostas e aplicando absolutamente tudo o que você está aprendendo, eu finalmente entendi. Eu entendi as leis da ciência da mente. Eu entendi por que adoecemos e o que fazer para sair desse local. Me curei. Me reergui. Conquistei tudo. Tudo novamente. Na verdade, cem vezes mais, porque seria uma ofensa dizer que foi o dobro. Ou dez vezes mais. A minha mente não era mais a mesma. Eu sabia cocriar. Eu conhecia as leis. Eu sabia sonhar e principalmente conquistar. Eu consegui sair de uma depressão pós-parto. Na verdade, duas. Uma atrás da outra. De uma depressão suicida, sem medicamentos. Eu voltei para a prosperidade. Recuperei minha autoestima, meu amor próprio. A minha saúde. E hoje, a minha missão é te mostrar esse mesmo caminho que eu precisei percorrer. Pois tudo o que eu aprendi foi principalmente mudar a minha vibração. E eu pratiquei, entrei em alinhamento vibracional. Sentei a minha divindade no agora. E é isso que eu chamo de ressonância vibracional com os meus sonhos, os meus objetivos e as minhas metas. Em 24 horas, eu curei uma depressão suicida. Como assim? O meu processo me levou a entender o universo e como criamos os nossos problemas. Os conflitos. E na verdade, eles não existem lá fora. Eles estão apenas dentro de nós. Sim, eu curei uma depressão suicida em menos de 24 horas. Eu acredito que foi um único exercício, na verdade. Um exercício consciente que fiz, que é a técnica Hertz. A técnica de reprogramação vibracional que ensino nos meus treinamentos fechados. Eu só precisava estar consciente. Eu só precisava estar no agora. Estar consciente é estar aqui, agora. É eliminar as informações certas. Rejeição, abandono, vitimização. Se eu mudo, eu cancelo, eu reprogramo, eu ressignifico. O que acontece? Tudo muda. E por que você não muda então? Porque você não mudou até hoje. Eu também aprendi essa resposta. Resistência? Porque você não acredita. Você não vê. Você quer ver pra crer. Mas o universo não funciona assim. É crer pra ver. É soltar para ter. É ser para ter. O universo fala uma linguagem própria. E você está falando um outro idioma. Pronto. É mais ou menos isso. Literalmente em seis meses eu já estava ganhando mais em um dia do que eu faturava o mês todo. Em um ano eu ganhava em duas horas para palestrar o que eu não ganhava em um mês. E o meu horário hora, o meu valor hora nos meus atendimentos de spiritual coaching ou de terapia já valiam quinze vezes mais. Quinze vezes mais. Eu estava atendendo oito capitais no Brasil com alunos em doze países e uma lista de espera por meses. Tamanho sucesso que hoje, neste momento, em virtude dos lançamentos, em virtude destrinamentos, eu nem consigo atender. Porque eu não conseguia mais dar conta. Ou seja, essa é um pouquinho da minha história. E o caminho que eu fiz, eu só sei ensinar aquilo que eu fiz. Aquilo que eu aprendi e eu apliquei em minha vida. E é por isso que é uma transformação muito grande na vida de todos os nossos alunos. Ah, mas você teve sorte. É isso que você está pensando, né? Aham. Você chamaria de sorte querer conscientemente criar a sua realidade? Ou a minha realidade? Chamaria de sorte ou de coincidência a vida de milhares de seguidores e alunos transformados? Seria mesmo sorte? Ou eu e eles conhecemos algo que você desconhece? Para você entender direitinho todos os detalhes, eu vou revelar um segredo meu. Opa, mais um, né? Eu preciso te contar um pouco mais sobre como descobrir que a nossa mente molda a nossa realidade. Na verdade, eu quero usar um termo que aprendi com Jean-Pierre Garnier no curso Desdobramento Quântico do Tempo que fiz esse ano na Argentina. Nós fabricamos a realidade. É muito libertador. Não atraímos nada. Nós criamos tudo o que pensamos, desejamos e sentimos. Criamos tudo o que reclamamos, odiamos e amamos. Há nove anos, eu estava completamente perdida. Em depressão, sem dinheiro, com inúmeras dívidas e perdida na minha profissão. Estava separada com dois filhos. A Júlia é a minha mais velha. O Arthur, na época, com apenas três meses, quando engravidei da Laura. São três filhos, estava grávida da Laura. E em seguida me separei. Eu estava infeliz, não via sentido e nem romo. Para completar, o Arthur nasceu com problemas de saúde. Fazia fisioterapia e tinha distúrbio do sono. Chorava 24 horas por dia. Ele não dormia. Eu estava grávida nesse período e isso me levou a uma depressão pós-parto muito, mas muito severa. Além disso, ter desenvolvido uma depressão suicida. Eu estava infeliz, triste. Sentia que nasci para esse sofrimento. Eu não via sentido nem rumo. Uma morte em vida. Para completar, o meu filho nasceu com problemas de saúde. Não dormia. Eu estava grávida e precisava trabalhar, mas passava o dia inteiro chorando. Sendo bem sincera, eu chorei todos os dias da minha vida por um ano e seis meses. Eu lembro até hoje, porque eu lembro quantos meses a Laura tinha quando deixou de mamar no peito e quando eu consegui sair de casa e vi que existia a vida lá fora. Mesmo assim, eu passei mais uns quatro anos chorando sem entender por quê. Por que tudo isso? Porque tudo o que estava acontecendo em minha vida, eu era vítima. A dor que eu sentia era muito forte. E isso me levou a uma falência emocional, espiritual, mental, sim. Eu estava louca e desequilibrada. E espiritual, sim, porque eu não acreditava mais em Deus. Como poderia existir um Deus que me deixava sofrer tanto? Total padrão de vítima. Falência financeira. Eu cheguei a uma dívida de meio milhão. Pois como dona de empresa, eu não trabalhava. Eu passava o dia inteiro chorando. Eu não tinha forças de trabalhar. Vibrando dívidas, dor, sofrimento, contas a pagar, crise. E eu sei que os meus pensamentos me levaram a isso tudo. A soma dos meus pensamentos. Mas descobri mais tarde por que eu criava cada vez mais e mais e mais disso. Mesmo estudando os poderes mentais, eu morri em vida. Eu não sabia que tudo o que eu pensava e sentia, tudo aquilo que eu falava, que eu reclamava, estava criando a minha realidade, o meu dia seguinte, a minha semana seguinte. Eu demorei cinco anos para aprender isso tudo sozinha. Porque eu não tinha alguém, como eu sou hoje para vocês, que poderia me ensinar, me falar o que estava acontecendo. Eu tive que aprender tudo. E hoje faz tanto sentido. Hoje eu olho para trás e digo, obrigada. Eu estava, eu usava as leis do universo contra mim mesma. A dor era tão grande que mesmo sabendo que precisava alinhar os meus pensamentos, eu simplesmente não conseguia. Achava que fazia tudo certo, mas piorava, piorava, piorava cada vez mais. Eu sabia que a vida tinha muito mais para oferecer. Mas sabe quando você não encontra o caminho? Quando por mais que você trabalhe, o reconhecimento financeiro não vem de forma proporcional, Nessa época eu me sentia um nada, me depreciava, não me amava, mas sabia que esse era um dos segredos de tudo. Como você se sente agora? Vem da sorte sorrir para você? Vem da sorte sorrindo para os outros e não para você? Cai alguma ficha? Eu chorava, gente. Eu chorava vendo fotos de casais nas redes sociais. Não tenho vergonha de falar isso. Eu chorava quando vi a prosperidade do outro. Eu chorava de desespero. Por que não eu? Eu estava dormindo numa matrix, sendo manipulada. Meu Deus, como pode? Eu chorava quando via fotos de famílias felizes, porque eu também queria a minha. Onde está a vida que eu sempre sonhei? Eu chorava e gritava com Deus, porque eu não entendia por que daquela dor. Eu implorava que ele me levasse, pois eu imaginava que somente isso cessaria toda aquela dor que eu sentia. Por atuar na área, ser treinadora e ter sido traída pelo meu próprio conhecimento mental, eu não tinha. Eu, na verdade, tinha uma única certeza. Ninguém, ninguém, ninguém era culpado de nada. Nem eu, vítima de nada. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nos levam para este local. Este local que eu queria morrer. Mas somente os meus pensamentos e sentimentos me levariam à vida dos meus sonhos. Eu precisava buscar mais conhecimento. Eu precisava que esses conhecimentos envolvessem a minha mente, a energia e a espiritualidade. Eu decidi estudar a fundo o que acontecia comigo. Entender a fundo por que algumas pessoas tinham abundância. Por que elas eram plenas? Por que elas eram felizes? Por que Gisele Bündchen é Gisele Bündchen? E prosperavam porque elas prosperam com facilidade e outras não. É claro, é claro que é mais que entender energias e espiritualidade. Eu precisava me aprofundar no conhecimento da mente. Esse complexo ser que somos nós, seres humanos. E nos entendimentos da frequência eu fui encontrando tudo, todas as respostas. Eu precisava também curar o meu filho que ia para uma cirurgia com apenas 4 aninhos. Eu precisava curar a doença dele para curar as minhas dores também. Eu entendi, eu entendi nessa época o que é a cura. Eu não poderia desistir. Eles precisavam de mim, os meus 3 filhos. Eu tinha que viver e dar a volta. E se não fosse por mim, que fosse então por eles? Por quem? Quem é a pessoa aí do outro lado? E se não for por você que seja por ela? Eu estudei a fundo a física quântica, a neurociência. E com elas eu tive a base do que é a cocriação holográfica de sonhos. Entendendo que mais que matéria, os átomos são formados por energia. E como o nosso corpo é formado por átomos, também somos energia. Em toda forma de matéria. Átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. E no núcleo do átomo, energia. Então tudo é feito de átomos. Átomo é feito de energia. Tudo é energia. Entendi que cada um de nós tem a sua própria assinatura vibracional. Exatamente isso. A sua própria assinatura energética. E é ela. Ela varia de acordo com as suas crenças, os seus pensamentos, suas reclamações, seus julgamentos e suas emoções. Para você se preparar, eu já vou te contar o que acontece no final. Legal, né? Você vai perceber que você pode e deve ter o controle direto da vida que sempre sonhou. Pode e merece viver a prosperidade. A felicidade, o amor de verdade, ser amado, ter sucesso. Ela está ali, preparada para você. Basta você abrir. Basta você abrir pelo lado de dentro as grades que você mesmo criou e sair desse lugar. Conforme eu falei, a chave só abre por dentro. Eu estou oferecendo o manual, lembra? Para que você possa sair da prisão em que você se encontra. E o que você faz com a chave? Não existe como abrir pelo lado de fora. Porque a criação acontece do micro para o macro, do invisível para o visível, do interior para o exterior. De dentro para fora. Aqui de fora, nós temos o manual. Nós temos o curso. Nós temos workshop, milhares de treinamentos. Eu não posso abrir as suas grades. Não posso. Porque Deus, Deus te deu livre arbítrio. Minha parte e da minha equipe aqui, do lado de fora, é gritar bem alto. Tudo que você precisa fazer, que você precisa seguir o passo a passo, grades, significam o que para você? Medo? Não merecimento? Depressão? Traição? Vingança? Vergonha? Culpa? Ah, Elaine, então me fala aí. Quanto tempo leva para ler esse manual, metáfora e aprender a girar a chave? Tá caindo fichas? Uau! Eu tava realmente esperando essa pergunta. Sem ela, nem teria graça eu estar aqui com você agora. Sabe por quê? Porque eu demorei 21 anos para aprender a resposta. Eu gastei mais de 300 mil reais em dois anos em informações. Mais de mil livros lidos. Sim, exatamente isso. Sem contar as milhares de impressões de e-books aqui. Sabe quanto me custou? Três anos, Natal e Ano Novo, sozinha, estudando, querendo descobrir e aprender e curar a minha vida. E estava tudo bem? Porque hoje tudo faz muito sentido. O tempo? Qual o tempo que você vai aprender a girar a chave e sair dessa prisão? O tempo que você vai levar? E aí? Cai alguma ficha? O tempo, o tempo depende de você. E aí eu vou te fazer algumas perguntas para que você possa pensar. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para perdoar quem precisa ser perdoado? Quanto tempo você precisa para entender que não existe vítima de nada? Quanto tempo você precisa para assumir as rédeas da tua vida e se tornar um co-criador? Criar a sua realidade e não deixar a vida te levar? Quanto tempo você precisa para olhar pela janela e dizer Bom dia sol, bom dia chuva? Eu amo viver. Quanto tempo você precisa para se libertar das mágoas, das angústias, do sofrimento? Quanto tempo você precisa para reconhecer quem precisa de reconhecimento? Quanto tempo você precisa para conversar com teu esposo, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe e dar atenção para os teus filhos? Faz sentido? Esse é o tempo. O tempo, ele nem existe. O tempo é atemporal. Nós, seres humanos, demos o nome de passado, de futuro. Mas é uma linguagem de ser humano, não é uma linguagem de universo. O universo não tem passado e futuro. Ele é atemporal. Quanto mais você se prende a esse sofrimento, mais sofrimento você está criando. Esse é o tempo. Quanto tempo você precisa? Responde aí agora. Responde para você. Quem você precisa perdoar? Porque você está vibrando em uma frequência pesada, densa. Você tem que aumentar a frequência. Aumentar a frequência é limpar esse lixo que te prende aí para que você possa subir.